Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para mais um super evento, dessa vez de... Sentinelas! E eu estou aqui ao lado do driozinho, ó, tá do meu ladinho aqui, a gente tá relaxando, esperando os outros sentinelas chegarem aqui. Os sentinelas, pra quem não sabe, são constituídos por Galimimus, Driossauro e Paxifalossauro. E tem outros também, mas infelizmente só tem esses aqui, aqui e agora. Bom, o evento constitui dessa maneira, a gente irá migrar para algumas áreas chamadas de selos. Lá a gente irá encontrar Velociraptores, e nós temos o objetivo de acabar com esses Velociraptores para libertar o nosso Galimimus Golden, o líder supremo de todos aqui. Enfim, não me pergunte por que disso, mas é isso aí. Vamos lá então, vamos se preparar aqui, eu vou tomar uma aguinha antes da gente começar a migrar, tá todo mundo aqui reunidão. E beleza. Começou aqui galera, vambora, é aqui na frente, vamos descer aqui, eu tô com um driozinho, coitado, o cara aqui ficou para trás, daí eu fiquei com pena. Estamos seguindo para cá, vou dar uns gritos, ali tá todos os Galimimus e também o Paxifalossauro tá junto. Coitado galera, só tem tipo eu e ele, The Pack. Se bem que só tem um Drill né, coitado. Enfim, vamos indo aqui. Ah não, tem outro Drill ali ó. Eita, tem dois. Não tinha visto, achei que era só um. Aí ó, agora é dois Pack e dois Drill. Não tá sozinho o cara. Eita, olha só lá, tem um Spinosauro e um Tiradossauro Rex. O Rex conseguiu caçar o Spino. Eita, vamos comer aqui, antes de todos esses gulosos. Vamos se alimentar. Deixa eu olhar aqui em volta como é que tá ó, tem um Parasauro passando, Parasaurolophus. Foi lá pra cima, temos que encontrar o Velociraptor. Eu não sei exatamente aonde que é esse selo. Aqui ó, tem mais uma plantinha, perfeito. Aí ó, vamos comer. Ó, tá o Paras gritando ali, loucaço. Vambora, e o Rex tá lá ameaçando. Ih, rapaz, eu acho que acabou a comida do Spino. A carcassinha do Spino. Eita, vamos correr. Ah, ali ó, tô vendo. Vambora, vamos descer. Tem que cuidar de atirar só no Rex agora. Ih, rapaz, Carnotauro. Tem um Carnotauro ali embaixo. Vou passar correndo aqui, ó. Todo mundo acelerando a toda velocidade. O Carnotauro ali gritando socorro, é sério? Carnotauro tá com medo da gente, galera. Que isso? Vamos deitar aqui. Ó o Carnotauro vindo. Ó o Carnotauro vindo. Opa, ele tá pedindo socorro. Sai pra lá, bicho. Ó a cabeçada. Quase acertei a cabeçada nele. Beleza, vamos deitar aqui e recuperar um pouco, daí já avanço. Deita, 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 deita. Cuidado o Tiranossauro Rex que tá pra lá, ó. Eu acho que o Carnotauro vai ficar seguindo a gente. Ele tá aqui pro lado. Ele ficou mandando ali socorro, mas tá no meio desse matinho aí, ó. Só observando. Eu acho que ele vai esperar alguém, sei lá, ficar desatento e vai atacar. O Tiranossauro Rex acabou de gritar lá atrás também. Por enquanto a gente vai avançando aqui, ó. Olha ele, ó. Ali no meio do mato. Atrás da pedra. Eu vi o rabinho dele ali, galera. Eu vi. Vamos ficar atento aqui. Mas por enquanto tá tranquilo. Não tivemos nenhum ataque. Vimos ali o Tiranossauro Rex. Agora esse Carnotauro também. Vou avançando. O objetivo é o velo. É esses velo pra liberar o nosso líder. O Galimemos Golden. Vamos por aqui, ó. Pelo ladinho. E tem um outro aqui voando. Olha o Galim, velho. Eu acho que eu acabei de escutar um Acro aqui na frente. Vamos ficar atento. Ele pode tá por aqui, ó. Foi mais ou menos pra cá nessa direção. Foi bem baixinho. Opa. Alossauro aqui pro lado. Ih, rapaz. Eu acho que escutei o Alossauro. Dessa vez esse aí eu não tenho certeza. Mas o Acro escutei mesmo. Bem baixo. Enfim. Vamos avançando aqui por enquanto. Tá tranquilo. Eu sei que é por aqui o selo. É perto dos Jaysers. Então deve ser aqui pra cima. A gente tá chegando no velhinho, galera. Tô me chegando. Alguns momentos depois. Aí, galera. Chegamos aqui. E tá na hora de caçar o Velociraptor. Vamos procurar o Meliante. Todo mundo se espalhou. Vambora. Será que ele tá por aqui? Vamos ver. Ele pode tá deitado escondido, né? Ele sabe que a gente vai caçar ele. Então ele pode tá por aqui, ó. Ó. Pra cá, ó. Foi pra cá. Não, aqui. Pra cá. Ali, ó. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Vou tá aqui. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Ah. Quase. Volta. Acertei. Eliminei. Derrotei aqui o Velociraptor. Eu tenho espino aqui. Espino. Corre, corre. Cabeçada no espino. Tum. Não. 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 Não, por que que eu fui pra cima? Não. Como é que eu tomei essa mordida do espino? Como? O espino tava de costa. Como que ele me acertou essa mordida? Que mentirosa. Nossa, galera. Sério. Horrível. TROLEI. Ah, você achou que iria acabar. Mas estamos aqui novamente de Pax Cefalossauro. Mesmo depois de ser derrotado pelo espinossauro com uma mordida pelas costas. A gente tá aqui novamente. Conseguimos derrotar um Velo. Então, isso significa que a gente ajudou, de certa maneira, o Gali Golden a libertá-lo. Mas, infelizmente, a gente foi pego, né? Não tem muito o que fazer. E, ó. Escutei um para pra cá. Tem um para aqui, velho. Eita. Vamos entrar ali no meio do mato. Vambora. A gente também tá aqui na praia, que é um lugar meio que, né, perigoso. Então, não é muito bom a gente ficar por aqui. Vamos sair. Vou dar mais um grito. Eu também não quero ficar gritando pra não alertar todos os carnívoros que estão ao raio de mil quilômetros. Mas, eu só quero gritar pro Pará saber que eu tô aqui. De repente, ele vem pra cima. Fica mais ou menos ali em volta, né, da gente. Vamos correr pra cá ainda. Tá, tá suave. Tá tranquilo por enquanto. Olha lá, ó. Olha o que eu tô vendo lá, ó. Achei um Carnotauro. O cara não me viu. Aí, vambora. Vamos fugir, vamos fugir. Vamos aqui pro meio do mato já. Se a gente já se camufla e descansa. Ih, rapaz. O Carnotauro tá vindo pra cá. Olha lá ele correndo lá, ó. E eu já tô aqui recuperadão. Vambora. Vamos vazar. Olha lá ele. Não, acho que ele não me viu. Não, ele não me viu. Ele tá gritando lá, ó. Isso aí, fica perdido aí, Carnotauro. Ó, não. Pera aí. Ele tá procurando. Vamos deixar ele. Beleza. Vamos deixar ele lá. Vamos subir aqui pra um laguinho que tem. Eu espero que ele não vá pra esse laguinho procurando água. Imagina, ele ainda é de cara com a gente. Mas eu acho que não. Enfim, vambora. Eu acho que escutei algo aqui pro lado. Eita. Tem alguma coisa aqui pro lado. Por aqui, ó. Eita, vamos pra cá então. Vambora. Corre, corre, corre. Beleza. Consegui chegar aqui no laguinho. Olha só. E já tem ali o Tirão Saro Rex e o Sucumimo. A gente só vai chegar aqui pra tomar água. Bem tranquilo. Eu nem olhei em volta pra ver se tinha algo. O que é perigoso. Eu vi ali o Sucumimo e o Rex. E parece que o Rex tá indo em direção ao Shant. Mas eu não sei se ele vai querer atacar. Eu acho que não. Tem um Galimimos ali também. Olha, só mais um Galim. Já não chega aquele grupo que a gente tava antes. O Rex tá olhando ali pro Shant. O Shant se levantou e ficaram se encarando. Ih, rapaz. Será que vai rolar algo? Ó, mandou um grunhido. Mandei amizade. Vamos atravessar aqui. Eu acho que eles não vão se atacar não. Não vai rolar nada. Vamos chegar então, ó. Mandar amizadezinha aqui, ó. Bem tranquilo. Aí, ó. Foi embora o Rex. Nem quis. Ó, nem quis saber. E, beleza. Aí, galera. Chegamos aqui. Encontramos uma família, pelo menos. Muito bom. Chegar aqui bem de boa. Eu acho que o Sukumimo tem uma carcaça até. Então, por isso que ele não tá atacando o Shant nem o Gali. Não que ele seja louco pra atacar um Shant. E acabou tudo bem ali, ó. Olha só que maravilha. Vamos chegar. E a gente acabou bem também. Porque a gente tem uma família agora de herbívoros. E, bom, galera. E vai falando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, varia o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Olha o Galimimos aqui, ó. E aí, galera. Chegamos. Olha lá, ó. Tem uma outra família de Rex ali do outro lado. Caraca, quanto bicho, ó. E olha o Sukumão aqui, ó. Ah, ele pegou sim. Tem uma carcaça ali. E aí, se comimos. Amigão, cara. Amigão. Isso aí. Valeu. E aí, se comimos.